Pois é, vamos falar de futebol com Marlon Araújo. Tudo bem, Marlon? Beleza? Dia de gol. Rapaz, ontem foi uma explosão de informação. Hoje também. Antes da gente falar do meu gol, vamos trazer a informação. Você hoje trouxe, inclusive, em primeira mão a situação do campo do CSA. Nem inaugurou o campo. O que é que houve, Marlon? Conta aí. Exatamente. O CSA tirou um empréstimo no final do ano que passou e a garantia foi... O pagamento que teria que ter sido feito. Como não foi feito, o oficial de justiça foi e já fez o levantamento e colocou a penhora no bem do CSA. O patrimônio do CSA, que foi avaliado em R$ 16 milhões, está penhorado até que seja pago esse débito à instituição de crédito. Que fez o empréstimo. Isso. E esse empréstimo foi para a construção do CT Novo Lauro? Esse empréstimo foi para finalizar o CT. E aí, isso não aconteceu ainda, a finalização não aconteceu. E nem o pagamento. Por isso que a justiça já penhorou e agora vai entrar o Conselho, mais a gestão atual, para buscar resolver essa contenda. De sorte que a notícia, a informação é o CT, que sequer foi inaugurado, encontra-se penhorado pela justiça. Pois é, a notícia é muito triste para o torcedor azulino. Inclusive, quando a gente voa, sobe ali no aeroporto, a gente consegue já ver o CT do lado esquerdo. Inclusive, já está bem adiantado, dá para ver já os campos, enfim. Mas nem inaugurou ainda, já tem esse problema. Tomara que seja resolvido essa parte jurídica também, né, Marcos? Exatamente, isso vai ter que ser resolvido o quanto antes, porque dificilmente com o Rafael, que foi o cara que iniciou tudo isso para, trabalhou, teve todo o zelo para que esse CT fosse construído. A negociação que foi, o planejamento, agora que está muito próximo da inauguração, dentro em breve, acredito que o CSA vai entrar num acordo e isso vai deixar de ser notícia e também deixar de ser penhora. Muito bem, só se ficar ligado no Marlon, que o Marlon traz as informações sempre de primeira. Mas vamos para o meu gol no Cidade Marlon? Vamos conferir então aí, quais são os finalistas de hoje. Vamos ver, né, quais os gols de hoje. Lorenzo Clemente, vamos ver. Que falta, batida seca, olha lá o replay. Rapaz. Pátio no travessão, belo gol do Loreno. Belo gol, Loreno, está participando, está participando. Vamos a mais um. Esse foi do Luquinhas, vamos ver o Luquinhas. Peacup, lá, isso é na Arena Pernambuco, bateu no ângulo. Olha só. Jogando pelo Atlético Paranaense, ele é alagoano, jogando pelo Atlético Paranaense. O Luquinhas fez um belo gol. Está concorrendo, Luquinhas. Está concorrendo aí, meu gol se dá. Todo estilo aí, o cabelo do Luquinhas. Matheus Henrique, Matheus está sempre participando. Agora esse do Matheus, olha só. Foi o Olímpico, né, Marlon? Foi o Olímpico, olha lá. Matheus é um fortíssimo candidato esse mês, hein, Matheus? Também, gol Olímpico. Belo gol, belo gol. Mais um. O Vitor. É o Vitor no short-out do Fute 7. Explique pra gente, vai. É o pênalti do Fute 7. É um pouco mais distante, né? Você tem que conduzir a bola e aí finaliza. Você tem um tempo pra fazer essa finalização. E aí, nos padrões do Fute 7, foi bonito, hein? Foi bonito. Teve calma, teve tranquilidade. Fute 7 você tem menos gente porque o campo é melhor. O gol é a bola balançando a rede e tá bonito. Tá valendo, não é verdade? Valeu, Vitor. Fute 7 são menos jogadores, pra quem não entende, né? Fute 7 é um. O campo é menor. Outro regramento. Tem outras regras. E aí, o nosso participante fez o gol aí. Tem mais um? Fora da estreada do Fute 7. É, vamos. A Newton, filho. Filho, Zé do Gol. Com esse gol, com essa filha de Zé do Gol, pode ser bom. Rapaz, é, tem que ser bom, né? Ainda assustou ali o treinador que tava olhando ali. Belo gol, né? Tá valendo, tá valendo. Temos mais, olha quantos gols aí. O Gabriel Riquelme, olha, tem sobrenome de craque, hein? Ah, recebeu a bola e olha, dominou com a esquerda. Deu passe de direita e o Gabriel Riquelme deslocou. Dominou e tirou do goleiro. Belo gol. Tem os melhores aqui. Mas a dação também merece aí o reconhecimento. O Rodrigo, cadê o Rodrigo? É, o cinegrafista não ajudou o mundo. É, o Rodrigo não conseguiu. Mas a gente sabe que é o Rodrigo que chutou. Foi o Rodrigo que chutou. Legal aqui. Agora só dá pra ver o chute. Olha o uniforme. O Rodrigo tava por aqui. Olha o uniforme. Parece que os dois times são... É, tudo o mesmo time, né? É, tá todo mundo. O uniforme é tudo igual aí, meu ativo. Não tem detalhes úteis. Isso. Agora esse, tirando esse rapaz que tá na frente do gol, presta atenção no jogador. O Diogo, olha aqui o Diogo. Olha a marra que ele saiu. Olha a marra que ele saiu. Nem comemorou. É, comemorou. Nem comemorou. Muito bem, Diogo. Valeu, Diogo. Tá valendo. Agora o nosso rapaz... Agora a próxima vez vai dele sair da frente pra não atrapalhar. Pra ajudar na imagem. Porque senão atrapalhou a pintura do gol do Diogo. Legal, legal demais. Muito bom. Semana que vem a gente ainda vai ter mais uma terça-feira, então teremos mais finalistas. E aí a gente vai saber na outra semana... Quem vai ganhar a narração do Diogo. Quem vai ganhar o mês de março com a narração. Temos bons concorrentes, né, Marlon? Sim, bons gols, bonitos gols e legal a quantidade de gols que tem chegado aqui na nossa redação. Continue levando o seu celular, sua câmera, continue filmando. Tem que acreditar. E manda aqui pra gente, quem sabe, o presente é ter a narração do amigão da galera num belo gol. Tivemos aí gol olímpico, choral, tivemos de tudo. Na próxima terça tem mais. Pra finalizar, trazendo a agendinha, amanhã, Copa do Nordeste. CRB vai a Salvador enfrentar o Bahia, tentando buscar a vitória. CRB não tá classificado ainda. Tá classificado. Tá classificado, mas é a posição. Ele quer vencer pra ficar em segundo colocado, pra jogar em casa já no final de semana. Entendi. Nas finalíssimas. Então, ele precisa vencer e torcer por tropeços de ferroviário e também... Como é a próxima fase? É mata-mata? É mata-mata. É um jogo mata, né? É mata. É mata. É mata. É um jogo só. É matar ou morrer. É matar ou morrer. Então, o CRB luta em busca de conquistar a segunda colocação pra aqui jogar no estádio Rei Pelé no final de semana, já valendo... E aí ele enfrenta do grupo dele. Do grupo dele. Hoje, se terminasse hoje, antes da bola rolar amanhã, seria esporte-CRB na Ilha do Retiro. Ixi, Marinho. Mas, por enquanto, ainda tem muita bola pra rolar. O CRB não consegue ultrapassar o esporte. Dificilmente. Tá, mas ele pode terminar em que posição? Em segundo. Em segundo. Se ele vencer... Em segundo, ele vai pegar o quarto. Ele pega o quarto. Ou o terceiro. Ou o terceiro. Ah, o terceiro, aliás. Ele pega o terceiro. Ou o Fortaleza ou o Ferroviário. Entendi. Mas jogando em casa. Esse aqui é o importante. É, esse é o diferencial importante. O CRB foi com força máxima, vai amanhã tentar vencer o Bahia, que já está eliminado, mas o CRB está só há 21 anos que não vence o Bahia. É, mas está há 18 jogos sem perder também. E jogando lá em Salvador, nunca venceu o Bahia. Como a fase do CRB é tão boa. E tem aquele torcedor que eu quero ver quando jogar contra o Bahia. Já pensou que o CRB vence o Bahia lá na Arena Fontenove? Aí não tem mais o que o torcedor deixar de acreditar. E você que está aí e não fez seu sócio, o CRB está aí, de vento em popa, faça o seu sócio e ajude o seu clube a ficar mais forte. Muito legal. O CSA também joga amanhã? Porque tem um cumprimento de tabela, né? Amanhã o CSA joga contra o Esporte, aqui no estádio Rei Pelé. Joga para cumprir tabela, não vai com o time titular. O time titular entra em campo na quinta-feira pela Copa Lagoas, onde o CSA enfrenta o Coruripe, também no Só Mata. Também no Rei Pelé? Lá em Coruripe. O CSA classificou na última vaga, então vai jogar contra o Coruripe, precisa vencer para ultrapassar a próxima fase da Copa Lagoas. Vale lembrar que a Copa Lagoas faz com que o vencedor da Copa Lagoas enfrente o Muricy, valendo vaga a Copa do Brasil. Vale coisa, vale coisa, é importante. O CSA tem que buscar, hoje o jogo mais importante do CSA, são os jogos da Copa Lagoas. E aí vocês amanhã vão estar na transmissão do jogo do CRB. Os dois, vai estar no CRB, que ainda está valendo alguma coisa. Eu, César, e o Júlio vai girar com o jogo do Rei Pelé, para deixar o torcedor azulinho também informado do que está acontecendo. Os dois jogos no mesmo horário? O estádio Rei Pelé, os dois jogos no mesmo horário. Todos os jogos da rodada no mesmo horário, 21 e 30, é a rodada, a última rodada da Série B, que vai apontar... E a partir de que horas? 9 horas da jornada? 9 horas da jornada, já estaremos no ar. Combinado, Marlon. Então, na quinta-feira, vamos falar de Copa do Nordeste. Um abraço, Marlon Araújo, sempre com a gente aqui, bombando nas redes. Marlon Araújo oficial ou é só Marlon Araújo lá? Marlon Araújo 76. 76, é para dizer o ano que ele nasceu. Marlon Araújo 76, tá? E procura o Edson Moura também lá. Marlon Araújo 77.